O inverno está chegando, que tal sair do transporte público e ter o seu carro lindíssimo aqui com a Wagner Multimarcas? Temos ofertas, não é Wagner? Com certeza! Para começar, Carol, essa Honda CR-V LX automática, ano 2011, completíssima, único dono por apenas R$ 59.900. Opa! Muito bom! E tem K também, hein? Esse vermelhinho bonitinho, quanto que ele está? Ford K, ano 2013, com apenas 12 mil km, esse carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, trave elétrico por apenas R$ 22.900. Só 12 mil km rodados, praticamente não saiu da garagem. Com certeza! Meriva, ano 2012, Max 1.4, completíssima, por apenas R$ 29.900. Muito bom, muito lindos os seus carros, parabéns! E olha só, conta pra gente como funcionam as condições de pagamento aqui. Para você, autônomo, profissional, liberal, aqui na Wagner Multimarcas, você financia o seu carro até 48 vezes, sem entrada e sem comprovação de renda. É isso aí, gente! Wagner Multimarcas, conta o endereço e o telefone. Rua CC86, aqui no Jardim Paulista. Wagner Multimarcas, a loja do Cruel.